Música Aí, pra quem não conhece a divisa do Maranhão com o Pará Do lado de cá e tinga do Maranhão Do lado de lá e tinga do Pará O bicho tá em obra Desviando a árvore aqui Olha o riozinho aí Bem-vindo ao Pará A primeira cidade é a e tinga do Pará Depois é o Dom Eliseu Vamos que vamos A primeira cidade é a e tinga do Maranhão